Navigariu, Japão, Damian Meus amigos, são antigos como meus ideais Como os meninos que guardei, crendo que eles valem mais Pois what, não tem valor, tem preço Falou quem tem, é quem tá comigo Desde o começo, copo na mesa risada Mão da atmosfera, conversas são loucores A quem é parceiro opera, só que tá sumidão Tempo aqui não sobra não, leva o dia dos irmão Essa de bater cartão, mas é isso Tem que ver a responsa todo dia Fazer o caminho, atrás dos dias de alegria Retornar como o sol sempre acontece Se eu vejo o mando, aí quem é vivo sempre aparece Então chega, pede uma breja, puxa a cadeira Porque assunto nós tem pra tarde inteira Amizade verdadeira, a gente sente Posso ficar três vidas sem trobar Que nós é amigo pra sempre Hoje com vocês eu Meus amigos são tudo pra mim Tamo junto até hoje Meus amigos são tudo pra mim Tá no coração Meus amigos são tudo pra mim Irmão é irmão, nós é assim Meus amigos são tudo pra mim Fala se fulano casou Ciclano morreu O meu trano mudou, desapareceu Como virou, passou Quando se perdeu Vários largadão Vivendo a vida que nem eu Na de fazer um din Sem atrasar ninguém Sei que é melhor pra mim Trilhar os passos do bem Com fé no sapatinho Pois coragem nós tem Os coróis chegando ao fim Vários assuntos vêm Ocasiões assim me deixam risonho Lembram que a gente é feito Das mesmas coisas que são feitos dos sonhos Medonhos dias vêm Vão e vão, pois não vão Enfraquecer o elo entre eu e meus irmão Olhar sincero, tamo junto de coração E sempre que eu trombo tio É mó satisfação Botar o açúcar em dia Mata a saudade Tem nada a ver com sangue Família, afinidade Hoje pra vocês e eu Meus amigos são tudo pra mim Tamo junto até hoje Meus amigos são tudo pra mim Tá no coração meu Meus amigos são tudo pra mim Irmão é irmão, nós é assim Meus amigos são tudo pra mim A vida é simples Como um refrão de samba de mesa Livre feito com sentimento Rico em pureza As fotos vão amarelar, desfazer e sumir Mas as lembranças dos nossos rolê Tão aqui no peito Eu penso no que nós perdeu também Mas venço e dou valor a tudo que nós ainda tem Segunda-feira em volta da fogueira Sorrindo parece que só eu vejo A função tá diminuindo Nosso futuro não dá Pra decifrar é incerto Eu fico tentando adivinhar Quem vai tá aqui na próxima semana Gargalhando pra sufocar as agonia suburbana Dizer que vai melhorar pras crianças É o choque do desfibrilador na esperança Viver é sentir saudade das épocas de alegria Lutar pra manter próximo Quem vem brotar esses dias então Hoje por vocês eu vi Meus amigos são tudo pra mim Tamo junto até o fim Meus amigos são tudo pra mim Tá no coração dele Meus amigos são tudo pra mim Irmão é irmão, nós é assim Meus amigos são tudo pra mim E aí